Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1914, começa o famoso julgamento da Madame Henriette Calliot. Enquanto a guerra ameaçava os Balcãs, a atenção de grande parte do povo francês estava voltada para o sensacional caso da Madame Henriette Calliot, cujo julgamento pela morte de Gaston Calmet, editor do jornal Le Figaro, é aberto em 20 de julho de 1914, em Paris. Joseph Calliot, um político de esquerda, havia sido indicado o primeiro-ministro da França em 1911. Foi obrigado, porém, a renunciar no ano seguinte, após ter sido acusado de excessiva leniência com a Alemanha. E escolhido novamente como ministro em 1913, o pacifista Calliot permaneceu sob constante ataque da direita. Em sua vida pessoal, ele não era nada discreto, ostentando amantes por todo lado durante sua vida de solteiro e mantendo um caso de amor secreto com uma delas, sua futura segunda esposa, Henriette, enquanto ainda estava casado com a primeira esposa. Embora Calliot tenha sido um velho amigo de Raimond Poincaré, eleito presidente da França em março de 1913, tornaram-se acirradíssimos adversários antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, que teria início no verão seguinte. Pouco depois de sua eleição, Raimond defendeu uma legislação que estenderia o pagamento de impostos com fins militares de dois para três anos. Uma medida que parecia necessário a muitos como meio de compensar a enorme vantagem populacional da Alemanha, de 70 a 40 milhões em caso de guerra. A despeito da oposição de Calliot e de outros liberais, inclusive o líder socialista Jean Jauré, a lei foi aprovada em agosto de 1913. Como Calliot continuava a criticá-la, tornou-se alvo de uma grande campanha de formatória conduzida por Gaston Calmet, o mais poderoso jornalista da França e editor do maior jornal de linha direitista, o Le Figaro. Começando em dezembro de 1913, Calmet afirmava que ele poderia e iria publicar certos documentos que provariam que Calliot, enquanto servia como ministro das finanças, em 1911, obstruíra a justiça num escândalo financeiro em que estava pessoalmente envolvido. Além do mais, Calmet ameaçou publicar cartas de amor trocadas entre Calliot e Henriette, quando ainda estava casado com sua primeira esposa. Quando Calmet ameaçou publicar comunicações telegráficas interceptadas, supostamente demonstrando a simpatia de Calliot pela Alemanha, uma afirmação que provou o enérgico protesto do governo alemão contra a interceptação de sua correspondência oficial, Calliot foi a Raimond para pedir-lhe que Calmet evitasse revelar os documentos. Caso Raimond desistisse, Calliot avisou. Ele próprio tornaria público telegramas interceptados em seu poder, revelando as negociações secretas do presidente francês com o Vaticano. Tal revelação certamente irritaria os apoiadores seculares e anticlericais de Raimond. O governo francês emitia em seguida uma nota oficial negando a existência de telegramas germânicos. Não obstante, Calmet prosseguiu com as ameaças de publicar as cartas de amor de Calliot. Em 16 de março de 1914, Henriette Calliot tomou um táxi em direção à sede do Le Figaro e após esperar uma hora pela chegada do editor-chefe, caminhou com ele até sua sala. Alvejou com seis tiros de sua pistola automática. Abatido, Calmet morreu naquela mesma noite. Enquanto no leste, em Viena e Berlim, ameaçavam os planos que se desembocariam na Primeira Guerra Mundial, os parisienses estavam fascinados pelo caso Calliot e completamente alienados da iminente crise na Europa, além de ter sido um crime que causou comoção, o caso estabeleceu também um estridente conflito entre os políticos de esquerda e de direita. O julgamento de Madame Calliot começou em 20 de julho de 1914. Oito dias mais tarde, o júri a inocentou alegando tratar-se de um crime passional. No mesmo dia, a Áustria-Hungria declarava a Guerra Sérvia. Hoje na história, uma produção de Ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada. Legenda Adriana Zanotto